Quando a gente matou o Rinoceronte e o Sniper, o Sniper foi no finalzinho, a gente morreu, né? Morreu pro gás, porque quando nós matamos o Sniper já tava faltando 3 minutos pra acabar e a gente não conseguiu achar a saída. Se tivesse que extrair, a gente tava fudido. Se tivesse que extrair, a gente tava fudido. Oh, tem um carro aqui, oh. Oh, o Sniper, o Sniper, o Sniper. Safado, o cara pegando o respawn, mano, que filha da puta. Oh, tá aqui o cara já, oh. Olha o cara babaca aqui, oh. Tem dois. Aqui, oh. Caralho, deixa de ser babaca, cara. Deixa de ser babaca, mano. Porra, que cara babaca, mano. Vai jogar teu joguinho, porra. Que merda, mano. Que cara babaca, velho. Ah, o tal de fossa aí, oh. Ah, o tal de fossa aí. Ah, o tal de fossa aí. Ah, o tal de fossa aí. Obrigado.